O item 13, é o processo 48.500, 48.30, 2012, 43. Solicitação de afastamento parcial da aplicação da resolução normativa 165 de 2005, no que tange ao atraso do início de operação comercial da UTE Porto do P102, referente aos critérios de comparação do preço dos contratos de recomposição de lastro registrado pelo agente para suprir a falta de lastro de venda dos contratos de comercialização de energia do ambiente regulado. Diretor-relator, doutor Reif Barros. A UTE Porto do P102 negociou 276 megawatts médios no sétimo leilão de energia nova, leilão de A-5, barra 2008, em CCAE, na modalidade Porto de Polidade, com início de suprimento, em 1º de janeiro de 2013. A resolução autorizativa nº 3.851, barra 2013, alterou as datas de início de operação comercial da unidade geradora para 18 de maio de 2013 e deslocou o início de suprimento do ICCR da UTE para 1º de junho de 2013 ou para o primeiro dia do mês subsequente assentado em operação comercial ou que ocorresse primeiro. No despacho, o SFG 3569, barra 2013, liberou a unidade geradora 1 da UTE para início de operação comercial a partir de 18 de outubro de 2013. Em 9 de julho de 2013, a P102, através da carta sem número, solicitou o afastamento dos incisos 2, 3 e 4 do artigo 3º da Resolução Normativa 165, barra 2005, desde 1º de junho de 2013 até a data de início da operação comercial, considerando-se, para fins de repasse da compra de energia de recompensão do ICCR da UTE por P102, o menor valor entre o valor dos contratos de compra de energia de substituição e o valor do ICCR, é entendido este como o menor valor entre a receita fixa, mais PLD, e receita fixa, mais CVU, ou seja, o ICB online. Em 24 de abril de 2014, a CEM, através da nota técnica 42, barra 2014, apresentou seu posicionamento em relação ao pleito da P102. Em 28 de abril de 2014, o processo foi redistribuído, e em 2 de maio de 2014, recebeu o representante da P102 em reunião, é o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de pedido de aplicação daquela metodologia do ICB online, para fins de repasse de compra de energia de recompensão de laço dos CCRs da UTE Porto do P102. A diretoria já deliberou processos similares, no qual foi exarado no parecer da procuradoria, que foi o parecer 525 de 2013, em que entendemos que a adoção desse critério do ICB online seria a melhor interpretação do vocábulo preço de energia no contrato de venda original, a que se refere ao artigo 3º, inciso 4º, da resolução 165 de 2005. Então, embora a procuradoria não tenha examinado esse caso específico da UTE Porto do P102, já exarou parecer entendendo possível a aplicação desse critério do ICB online, em outro caso, notadamente nesse examinado pelo parecer 525 de 2013. A SEM, através da nota nº 42, barro de 2014, informou que pleitos semelhantes já haviam sido deliberados pela diretoria, inclusive para as usinas de propriedade do mesmo controlador da UTE Porto do P102. Em síntese, o agente propõe a utilização, como critério de comparação com o preço do contrato de substituição, da simulação do gasto que as distribuidoras incorreriam, caso o ICB online por disponibilidade estivesse sendo executado, com a usina em operação comercial, para fim de repasse da compra de energia de recomposição. Com o critério proposto, o pagamento das distribuidoras cobriria exatamente o custo incorrido pelo agente com a compra do contrato de recomposição do lastro. Tal conceito representa o custo que seria efetivamente suportado pelo consumidor, caso a usina estivesse em operação, considerando seu eventual despacho, dado a relação entre seu custo variável auditário e o preço de liquidação da diferença, ou seja, o ICB online. Assim, considerando os casos precedentes em observância ao princípio da isonomia, a SEM entendeu-se adequado, com o qual eu concordo, a aplicação do mesmo conceito para o caso da UTE Porto IP102. Corrobora com o excedimento o fato de que a resolução 595, de 17 de dezembro de 2013, foi editada prevendo a aplicação do ICB online dos casos de usinas contratadas na modalidade post-comunidade de lado. Diante do exposto do que consta o processo nº 48.500-004830, de 2012, Dígito 43, voto por conhecer e no mérito acatar o pleito apresentado pela PCI-2, no sentido de afastar a aplicação dos incisos 2, 3 e 4 do artigo 3º da Resolução Normativa 165, até a data de início da operação comercial da UTE Porto do PCI-2, devendo ser considerado para fim de repasse ao ICSAR da referida UTE, nesse período, o menor valor entre o custo mensal do contrato de substituição do lastro e o custo mensal dos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado, por disponibilidade, calculado como se a usina estivesse em operação comercial, desde que o contrato celebrado para a substituição do lastro atenda às exigências das normas que tratam do registro. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama que a diretoria decidiu por conhecer e no mérito acatar o pleito apresentado pela PCI-2, no sentido de afastar a aplicação dos incisos 2, 3 e 4 do artigo 3º da Resolução 165, 2005, em 1º de janeiro de 2005, até a data de início da operação comercial da UTE Porto do PCI-2, devendo ser considerado para fim de repasse ao CCAR da referida UTE, que é, nesse período, o menor valor entre o custo mensal do contrato de substituição de lastro e o custo mensal dos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado, por disponibilidade, calculado como se a usina estivesse em operação comercial, desde que o contrato celebrado para a substituição do lastro atenda às exigências das normas que tratam do registro. Próximo.